E estou seguindo no Partido dos Trabalhadores, este que é o maior partido de esquerda da América Latina. Esse partido grandioso, esse partido que se confunde comigo em todas as etapas da minha vida. Lembro de meu pai, me falando que esse país mudaria quando o seu Luiz Inácio fosse presidente. Sabe por quê? Porque na hora do Vamos Ver, quem cuida de você é o PT. Minhas amigas e meus amigos, é uma honra estar com vocês para falar da Major Denise, nossa futura prefeita de Salvador. Uma policial militar que é pós-graduada em gestão dos direitos humanos e em segurança pública. Mostrando que uma política de segurança eficaz é compatível com a defesa dos direitos humanos. Tenho certeza que na Prefeitura de Salvador, Major Denise vai se dedicar ainda com mais afinco para fazer o que fez a vida inteira, proteger e cuidar das pessoas. Para fazer tudo o que fizemos, foi fundamental ter a parceria com Lula. Imagine que o Salvador também pode ganhar quando tiver na Prefeitura alguém parceira de Rui e que ainda tem a cara da cidade. Por isso, no dia 15, todo mundo tem que apertar 13 e eleger Major Denise Prefeito. Juntos, chegaremos ao segundo turno. Juntos, teremos a primeira mulher negra prefeita da cidade de Salvador, da sua história. Governando com alguém que veio da liberdade para poder fazer mais por nossa gente. É delícia, meu povo!